Quer saber como eu fiz essa outfit coreana? Pois é, da Coreia do Sul. Vou te mostrar agora rapidamente. Então vamos lá para o setor de personalização. Aqui no setor de personalização nós vamos fazer essa outfit aqui que eu acho que ficou muito maneiro. Na parte de rosto, coloque um rosto que tenha feições de orientais. E nesse caso eu coloquei aqui a do Vasily que se encaixa muito bem. No restante eu vou deixar que você faça por sua conta e risco. A parte de detalhes e pinturas também fica por sua conta. Na parte do capacete eu coloquei o capacete Safari Land ProTech Delta X coberto. Que é um capacete que você compra na loja do jogo. Mas tem capacetes similares aqui. Você pode pegar um capacete similar. E se você não sabe como pegar, basta fazer isso aqui. Coloca o cursor em cima do artigo que você quer. E vai dizer na parte vermelha ali onde você deve pegar. Por exemplo, desbloqueie e complete a missão camarada. E aí você vai e faz essa missão no jogo que você vai desbloquear esta recompensa. Na parte do colete eu coloquei o colete Proteção Wolf. Que ele é bem bacana. E coloquei toda a roupa tá preta aqui. Com exceção das luvas que eu vou falar daqui a pouco. Mas coloquei esse daqui porque ele é mais cheio. E ele protege bem o seu personagem. Fica muito interessante. Na coloração preta, hein? Na parte das luvas eu falei que eu mudei, né? Luvas reforçadas. E ela está na coloração normal dela. Sem mudar nada. Na parte das calças. Coloquei aqui uma calça jeans com joelheiras. Na coloração preta. Na parte dos calçados. Botas da marinha coloração preta. Calça por fora ou por dentro. Fica a sua escolha. No headset. O headset TCI Liberator 2. Óculos. Aviadores. Mochila. TAC Taylor Operator Pack. No toço. Coloquei uma camisa do Bodak aqui que fica muito legal. E é muito parecida com a camisa que alguns militares utilizam. E aí coloquei na coloração preta. E fica também legal o pet da Coreia ali. O pet da Coreia do Sul. É só você pegar e colocar, né? Está na loja da Maria. E aqui você pode optar por colocar qualquer máscara. Eu coloquei essa balaclava furtiva que você compra na loja do jogo. Porque ela fica muito legal. Mas tem balaclavas que você pega no próprio jogo sem pagar nada. E você consegue fazer esta outfit. E assim nós temos uma outfit de operações especiais da Coreia do Sul. Espero que você tenha gostado. E se não for inscrito, já se inscreve. Deixa aquele like que é gratuito e ajuda pra caramba o canal pra gente trazer mais vídeos como esse. Veja os cards finais que eu deixei mais vídeos aí linkados pra você aprender mais sobre o jogo. E na descrição logo abaixo nós temos links dos parceiros do canal Amazon Terabyte CN Fábrica e também das minhas redes sociais e os meus IDs das plataformas em que eu jogo. Então dá uma olhada aí, cola com a gente e até a próxima. Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!